O saldo nesse segundo dia de fiscalização aos comércios da macrozona que estão fechadas foram muito positivos. Hoje 95, 97% dos comércios aderiram esse escalonamento por fechamento dentro da nossa cidade. Então acredito, se o projeto está dando certo, está fluindo, estamos cantando com o apoio dos comerciantes, dos empresários e também da população, é muito importante dar seguimento nesse trabalho. Secretário, agora como que fica a posição do município em relação ao decreto estadual que começa a vigorar a partir de amanhã? A cidade de Aparecida está em estado de calamidade ou não? Não, na verdade a cidade de Aparecida está numa situação muito crítica com o número de contaminados e o número de óbitos. Mas nós estamos trabalhando para isso, por isso é que nós estamos trabalhando dia e noite para fechar os comércios que devem ser fechados, orientando a população para o uso de máscara, de álcool em gel e manter o distanciamento social. E vocês contam com o apoio da Guarda Municipal? Exatamente, nesse trabalho magnífico a gente conta com o trabalho da Guarda Civil, SEMA, Regulação Urbana, Secretaria da Fazenda e Vigilância Sanitária. Secretário, rapidinho, quais os setores que estarão fechados amanhã? Amanhã nós temos a região do Garavelo, centro de Aparecida, se eu não me engano, zona da mata de novo, e a região do Espansu, que é de lá da BR também.